Olá, pessoal, tudo bem? Lembra do risquinho que nós fizemos no último vídeo? A nossa rosinha, não é? Bom, hoje eu vim pra gente pintar, e essa pintura, ela será voltada pra quem está iniciando na pintura em tecido, tá bom? Pra fundo, eu vou usar rosa bebê, mauve e verde maçã. Se você não tem esses tons, não tem problema. Você pode pegar aí, por exemplo, um rosa que você tenha, mais escurinho, rosa escuro. Colocar bastante branco nele pra ficar tipo um rosa bebê, bem clarinho. Pegar um verde que você tenha, se não for um verde muito clarinho, você coloca também um pouco de branco nele, pra que ele fique clarinho, e a gente faz esse trabalho, tá certo? Olha só, eu vou iniciar aqui pelo rosa bebê, e eu vou começar pintando. Às vezes, a gente pensa que fazer a nossa sombra é isso, pegar o pincel, sujar, e já sair esfumaçando. Não, não faz isso. Comece pintando em volta, olha só, em volta do seu desenho. Sai pintando aqui, ó. E vou sumindo com a minha tinta, conforme eu vou me afastando. Esse tom, ele é bem clarinho, então, ele é bom, porque a gente vai puxando, e ele vai se apagando em cima do branco do tecido. Os tons mais clarinhos, eles são bons pra isso, viu? A gente consegue fazer um bom esfumaçado. Sumir a tinta, facilidade, em cima do tecido. Aqui tá um pouquinho manchado, porque como vocês viram, eu fiz o meu desenho com grafite. Aí, o grafite acaba soltando um pouquinho na hora que a gente vai pintar. Se você fizer com carbono, isso não vai acontecer, tá certo? Aqui, olha, vou pintando, e vou, depois que sai a tinta do meu pincel, aí eu saio puxando essa tinta daqui, ó, pra fora. Pra esfumaçar ela em cima do tecido. Essa região aqui de dentro, eu vou pegar esse tom mais escurinho, vou colocar... E vou puxar ela pra cima do rosa bebê, pra quê? Pra eu ganhar profundidade, pra eu deixar uma sombra mais marcada pra esse cantinho, tá certo? Esse verdinho aqui, a gente vem trazendo aqui, ó, no em volta, para complementar a nossa pintura. Pode ter, pode não ter. Só que eu quero fazer aqui, assim, ó, umas manchinhas. Tinta na quina do meu pincel, esse é um pincel número 14, muito velhinho, bem acabadinho, tá vendo? Ele está equivalente, aqui é um pincel número 10, talvez até o número 8. Aqui, eu quero deixar umas manchinhas. Você viu? Eu manchei de qualquer forma. Pra essa região aqui, eu posso vir, olha, com tinta só na quina do meu pincel de novo. Coloco em cima do meu tecido e puxo, como se eu estivesse fazendo uma pétalazinha. Tá vendo? Aqui, então, de tá? Coloco em cima do tecido e puxo. Faz de conta que aqui é o centro de uma florzinha. Então, eu tenho que puxar as flores pra esse centro, as pétalas, aliás, pra esse centro. Olha. E eu formo uma florzinha. Aqui, ó. Mais uma florzinha. Apagadinha, não tem problema, isso é que é bom. Umas ficam mais formadas e as outras ficam mais apagadinhas. Aqui, eu coloco também mais umas batidinhas. Tinta só na quina do pincel. Pra dar a entender que tem mais flores aqui em volta, tá? Umas ficou assim, bem forte, bem formadinha. Como essas daqui. Outras, tá só uma manchinha. Deixa eu acender uma mais forte aqui. Também. Pra ficar mais marcadinha, pra ficar tão pouco. E aqui, só umas batidinhas. Ou seja, a gente ganhou uma ideia de flores e ganhamos uma ideia também de folhas em torno disso. Eu vou continuar com a minha sombra aqui com o meu rosa bebê. Olha só. Vou tirar o excesso. Que eu quero bem suave pra essa região, viu? Não que não já seja suave, porque o rosa bebê, ele é bem suave, né, gente? Essa parte aqui, tem os arabescos. Eu vou pintar. Já levo uma quantidade de tinta maior, porque tem elementos aqui, vai me dar uma sombra mais forte. Eu vou puxar, olha. Coloco a tinta, lembra? Vai acabando a tinta do meu pincel. Então, eu vou aproveitar a sujeira que ainda tem e o excesso daqui, pra esfumaçar lá pra fora. Tá? Pra esfumaçar esse rosa bebê lá pra fora. Deixa eu marcar mais ainda aqui. Os arabescos ainda estão aqui aparecendo, não é isso? Essa região de dentro, a gente escurece um pouco, porque a gente precisa de profundidade, não é isso? Aqui, a gente tem muitos elementos. Então, eu vou colocar o verdinho aqui em cima. Deixando ele manchado, não tem problema se aparecer manchinhas ainda do tom das flores, viu? Vou manchar umas batidinhas, sem preocupação. Tá vendo? E pra flor dessa região, eu vou fazer isso. Vou colocar umas batidinhas também. Eu não vou colocar flores formadas, aqui tem muitos elementos. Depois, eu vou fazer o desenho desses arabescos, tá certo? Pra essa parte já tá bom. Vamos dar sequência à sombra do nosso desenho. Essa parte aqui, eu vou puxar o rosa bebê. Pra umedecer um pouco o meu tecido. Fiz a mesma coisa, coloquei tinta, pintando aqui, esfumacei a parte de fora e vou vir já com o verde maçã. Eu vou deixar essa região aqui mais verdinha. Olha, tinta só de um lado do pincel, basicamente. E vou colocar umas batidinhas. Pra dar ideia, ele tem folhinhas por aqui e ponto. Nada de lavar o pincel. Venho aqui, rosa bebê. Vou esfumaçar aqui um pouco. Vou pegar o mauve, colocar aqui de profundidade. O verde que eu tô usando é o verde maçã. Verde maçã, mauve e rosa bebê. Vou colocar umas batidinhas. E vamos seguir. Um pouco de rosa bebê por aqui. Não lavei meu pincel, vocês viram, não foi? Ainda tem sujeira de mauve nele. Aqui eu vou passar esse toquezinho de sombra. Mas curto e sem detalhes. Aqui eu vou espalhar melhor a minha tinta. O meu tecido, ele é bem grosseiro. Ele segura bem a tinta. E aqui eu vou fazer um detalhezinho. Primeiro rosa bebê. Esfumaçar. Vou colocar um pouco do mauve. Profundidade. Saindo com batidinhas. Um toque do verde pra esse lado. E não vou também deixar flores bem definidas. Prontinho. Pra nossa região de fundo, é só isso. Bom, gente. Agora vamos pras nossas folhinhas. A minha folhinha, eu vou encher logo essas duas. Vou encher total mesmo, tá? E eu vou encher de verde pistache. Olha só. Nenhum segredinho. A gente vai só fazer o preenchimento. Aqui eu vou ter o cuidado só com as bordas da minha folhinha, sabe? Pra gente não borrar aqui, ó. Essa região aqui de fora, fica feio, né? Fazer aquela pintura toda borrada, é bom a gente ter um cuidado com esse cantinho. Aí você diz, olha, eu tenho uma dificuldade. Eu mesma tinha. Quando eu comecei a pintura, o tecido, eu tinha muita dificuldade de fazer esse acabamento aqui de fora. O que acontece? Olha só. Nada de tinta de um lado, tinta do outro lado do pincel, tá vendo? Aqui eu coloco essa tinta pro lado de fora e venho fazendo o contorno do meu desenho. Contorninho do meu desenho. Aí ele já fica pintado e certinho. Eu vou na parte de dentro e preencho. Termino de preencher. Vamos ver isso direito? Aqui, ó. Tinta do lado do meu pincel. Coloco pra o lado de fora a tinta e venho fazendo o contorno. Tá vendo? Que fica bem feitinho. Tinta só de um lado e venho fazendo o contorno. E esse contorno vai ficando bem certinho. Esses cantinhos eu pego a tinta na quina do pincel. Aí coloco aqui, ó. E fica certinho também. E assim a gente vai preenchendo, né? As nossas folhinhas. Tendo cuidado com essa região de fora. Pra gente não sair borrando. E vamos preencher o restante livremente. A gente tendo o acabamento de fora já pronto. Então, essa parte de dentro fica bem fácil de ser feita. Deixa eu pegar um pouquinho mais de tinta no meu potinho. Que o da tampa acabou. As nossas folhas serão pintadas dessa forma, né? Agora vamos ver aqui uma coisinha. Pegar um verde mais escuro. Eu peguei, gente, meu verde pinheiro. Verde pistache e verde pinheiro pras minhas folhinhas. Então, olha só. Elas estão embaixo da flor, não é isso? Então, eu vou fazer uma sombra contornando a flor. Viu? Eu faço o contorno. Olha, eu venho aqui e faço o contorno. Pra eu não borrar. E depois eu espalho essa tinta puxando pra cima da minha folhinha. Vou puxar um pouquinho mais aqui. Fácil, fácil, não é? Só tem outro probleminha. Aqui, ó. É uma está em cima da outra. Quem é que está em cima? Aquela que está redondinha aqui, ó. A outra que está mais achatadinha está por baixo. Então, eu venho, faço o contorno aqui de quem está por baixo. E puxo a tinta pra cima de quem está por baixo. Tudo está separadinho já, não é? Eu vou vir, gente, agora aqui, ó. No centro da minha folha. E vou espalhar essa tinta. Só vou fazer uma sombra. Não vou fazer nervuras, nada. Só uma sombra nesse centro. O mesmo eu vou fazer na outra, olha. Tá vendo? Aqui eu vou esfumaçar a tinta pra um lado, para o outro e... Deixar uma sombra. Tá certo? Pronto. Agora eu vou pegar meu verde pistache. Tinta só de um lado do meu pincel. Ó, tá vendo? Vou colocar aqui no centro e vou puxar levantando o meu pincel. Aqui a mesma coisa. Minha folha será só isso, com exceção de uns contorninhos que eu vou colocar do lado de fora. Diminuir meu pincel. Eu peguei um pincel, olha. Bem mais acabadinho, mais durinho, mais estreitinho, olhando ele assim de lado. Deixa eu ver se dá pra mostrar pra vocês. Aqui, ó. Ele não é muito larga a pontinha dele, não. Não, tá muito larga a pontinha dele, não. Então, eu pego tinta só de um lado. Faço um contorninho, pra deixar a minha folhinha aparecendo melhor aqui em cima. Olha só. E passo o meu contorninho. Não precisa contornar só a folha inteira, tá? Já tá bom. Esse pouquinho já tá bom. E as outras duas serão pintadas do mesmo jeito. Bom, gente, eu pintei, olha, as minhas duas folhinhas do mesmo jeito que essas. E agora, eu vou pintar a florzinha. Vamos lá? Eu vou encher minha florzinha, fazer uma base pra ela toda com o azul ultramar. Azul ultramar. Vou encher tudo. E eu aproveitei, gente, esse azul, porque, olha isso. Não vai sumir com os risquinhos, né? Eu vou pintar e vai ficar aparecendo os nossos risquinhos. Você vai conseguir visualizar direitinho aí na sua casa. Se fosse uma tinta que cobrisse aí os risquinhos, eu ia pintar pedacinho por pedacinho. Eu sugiro que você pegue, por exemplo, o amarelo limão, o amarelo ouro, o azul ultramar. Algum tom, assim, mais transparente pra você pintar a sua rosinha. Se você não gostar desse tom, se você não tiver, você pega um outro tom que seja um pouco mais transparente. Pra gente conseguir pintar ela inteira sem perder o nosso desenho. Pra você que tá iniciando na pintura em tecido, pode ficar um pouquinho difícil, né? Se você perder o seu desenho, pra conseguir detalhar depois a sua rosinha. Eu vou encher ela inteira e volto pra gente detalhar, tá certo? Bom, gente, eu preenchi já tudo isso. Agora, eu vou pegar o azul marinho, um pouquinho de azul marinho. E vou passar, olha, nessa região aqui de dentro, essa região mais profunda. Sabe esse risquinho aqui? Eu vou contornar ele. Deixa eu pegar o pincel menor, que vai ficar mais fácil pra eu fazer esses detalhes. Pronto. Vou pegar aqui o número oito, tá? Passar aqui, fazendo o contorninho aqui de dentro. Vou puxar essa tinta pra cima, deixar esse contorninho, a parte de baixo dele, bem escuro. E pra cima, olha, eu vou puxando, esfumaçando, tá bom? Faz o contorninho todo aqui. E depois, a gente vai esfumaçando essa tinta lá pra cima. Tô colocando ainda mais, porque eu preciso que esse canto fique bem escuro. É a região mais profunda da nossa rosinha. Aqui eu vou marcar mais ainda. E vamos puxando. Essa região aqui, eu vou distribuir também um pouco. Olha só. Aquele risquinho, né? De azul marinho. Aqui embaixo também. São as partes mais profundas de nossa rosinha. Aqui, eu também quero um pouco mais escuro. Lembra da nossa xícarazinha? Pronto. Vou passar por aqui, ó. Fazendo aquele contorninho aqui. Vou encher bem aqui. Tá vendo? Contorno muito grosseiro de tinta azul. E vou puxar ela pra baixo. Azul marinho. Eu não quero que a minha flor fique tão só azul. Então, eu vou pegar agora um pouco de uva pra gente dar continuidade. Vamos só pensar um pouquinho aqui. Olha só. Aqui, eu coloquei azul marinho e puxei pra cima. Coloquei azul marinho, puxei pra cima. Coloquei azul marinho, puxei pra cima. Coloquei o azul marinho fazendo o contorninho daqui de baixo e puxei pra baixo. Agora, eu vou pegar o uva. Vou colocar aqui, ó. Nessa última pátula, nessa de fora, né? E vou puxar, olha. Também pra baixo. Vou pegar essa daqui, sabe? Aquela sobrinha que a gente deixou como uma pétalazinha também. Aqui, vou colocar o uva e vou puxar pra fora. Vou trazer o risquinho pra cá, que é essa pétalazinha, não é? E vou puxar também pra fora. Pro lado de baixo. Pro lado de fora. Eu vou contornar aqui, ó. Também esse risquinho. E vou puxar para fora. Para baixo. E assim, a gente vai distribuindo as sombras pra nossa rosinha. Deixa eu dar uma misturada aqui nesse centro. Essa parte aqui, ó. Esses contorninhos aqui, eu vou colocar a uva também. Vou fazer todos esses contorninhos aqui, olha. E vou puxar para o lado de fora. Tá vendo como é importante a gente não perder o nosso risquinho. Passe o carbono bem forte. Se não ficar muito forte, acenda um pouco com o grafite. Você que tá iniciando. Se você ver que vai ter dificuldade, se perder o risquinho, deixa o seu risquinho bem forte, tá certo? Eu vou fazer o mesmo desse lado. Colocar aqui o contorninho. Olha só. A parte de dentro fica mais escuro. A parte de fora, a gente vai esfumaçando pra cima do nosso azul, ultramar. Aqui, olha. Pronto. A gente vê que ainda tem espaço pra gente contornar, não é? Aqui, olha. Terminar o contorninho aqui, ó. Trazendo pra o azul, não é isso? Olha só. Aqui, ó. Trazendo pra o azul. Não tem problema se eles encontrarem aqui, não, tá? Veja que ainda dá pra gente ver direitinho, não perdeu o nosso risco. Aqui, o contorninho, trazendo pra o azul. Azul marinho, no caso, né? Pra esse azul mais escuro. Aqui, trazendo pro nosso azul marinho. Essa parte aqui de cima, olha, a gente sai contornando. A parte de fora, a região de fora, a gente sai contornando. E puxando pra cima. Lembra que a gente puxou pra cima? Pronto. A gente contorna aqui e puxa pra cima também. Esse também a gente puxou pra cima, não foi? E vou fazer o contorno desse aqui também e puxar pra cima. Olha só. Passar por aqui tudinho. E espalhar pra o lado de cima. Agora, gente, vamos pegar o branco e dar luminosidade pra nossa florzinha, não é isso? Bom, gente, agora eu vou colocar a luminosidade, olha só. Vou passando o branco pra essa região aqui de fora. Vou fazendo o contorno também. Vou fazendo o contorninho, olha. Depois, eu venho espalhando a parte de dentro desse contorno. Vou emendando ele ao azul tramar que eu havia colocado como base, não é isso? Tá vendo que não é difícil? Agora, vamos fazer esse outro contorno. E vou puxar esse contorninho também pra baixo. Vamos espalhar pra cima do azul tramar. Só. Vamos misturando isso direitinho. Não vamos deixar com manchas, é só passar o pincel várias vezes. Que as tintas se emendam direitinho, tá certo? Mas pode deixar esse contorninho de fora bem marcado. Tem essa parte aqui de dentro também que eu vou contornar. E vou puxar esse branco aqui pra baixo. Deixa eu tirar o excesso de tinta do meu pincel, que ele tem muita tinta. Pra não ficar branco demais. Deixa eu melhorar esse contorno aqui, que ele tá meio falhado. Pronto. Agora, a gente vai fazer esse outro contorno aqui. Olha só. Tá vendo? Todinho. Olha aqui que eu vou emendar com o de cima. E aqui eu vou emendar também. E vamos puxar. Esse branco pra baixo também. Cuidado pra não trazer o branco pra emendar até chegar aqui, viu? Não precisa. A gente precisa tentar fazer uma emenda curtinha. Olha só. Vou melhorar isso aqui com tinta só na quina do meu pincel. Aqui. Deixa eu pegar mais tinta. Pra melhorar esse contorno. Vou emendar direitinho isso aqui. E eu vou fazer esse aqui. A gente vai colocar, olha, tinta na parte de cima dele. O branco, ó. E vamos descer aqui, ó. Sem chegar até embaixo, não é isso? E aqui a gente vai esfumaçar esse branco a parte de baixo dele. A parte de baixo, a parte de baixo, a parte de baixo. Aqui também, aqui também. E agora, eu vou colocar o branco do mesmo jeito aqui, ó. Deixa eu pegar um pouco mais de tinta. Tinta só de um lado do pincel, tá vendo? Pro lado de cima. Pro lado de onde eu tô fazendo o meu acabamento, eu deixo a tinta. Aqui, eu vou esfumaçar novamente. Vamos puxar bem isso aqui. E... Pra deixar a nossa flor mais clarinha. Deixa eu colocar até um pouco mais de branco aqui, pra clarear mais ela. Agora, gente, eu vou fazer o mesmo desse lado. Vou esfumaçar a tinta branca. E vamos fazer o mesmo aqui. Aqui, ó. Esfumaçando a minha tinta pra baixo. Agora, vamos trabalhar as pétalas de fora. Vou colocar o branco pro lado de fora. Como assim? Nada de tinta desse lado do pincel. A tinta está aqui. E essa tinta fica pro lado de fora. E eu vou contornando aqui, ó. Contornar até sumir minha tinta aqui embaixo. Vou puxar esse branco aqui pra dentro. Mas eu vou deixando sempre um contorno bem marcadinho do lado de fora, tá certo? Aqui, vou esfumaçar bem. Vou fazer o mesmo desse lado. Tinta só de um lado, pra o lado de fora. Faço o contorno. Acabou a tinta do meu pincel, vou pegar mais. Bom, gente, é um pouquinho barulhento mesmo. Fogos, carro de som. Mas é assim. Quando eu tô fazendo o vídeo, sem deixar pra editar depois, aí acaba indo bastante barulho pra vocês. Aí, do outro lado. Olha só. Tô esfumaçando aqui. Do mesmo jeito que a gente fez ali, não foi? Deixa eu colocar um pouco mais de branco aqui. Que eu quero mais esbranquiçado essa minha pétalazinha. Tá vendo? A gente pode sempre ir retocando depois. Não precisa levar toda a tinta de uma só vez. Vou fazer agora o mesmo. Vou fazer logo nessa aqui de baixo. Essa pequenininha. É o mesmo trabalho. Olha o contorninho. Tá vendo? Aqui. Vou esfumaçar essa tinta pra cá. Dessa vez, eu tô puxando, ó, pra cima, pra dentro da nossa florzinha. E vamos fazer o mesmo trabalho pra essa região aqui. Fazer o contorninho. Todinho. A parte do centro, veja que eu sempre deixo ela com contorno mais fraquinho. A parte de fora, eu deixo o contorno bem mais marcado. Agora, eu vou esfumaçando. Essa tinta aqui pro lado de dentro. Pega mais tinta. Se você quiser mais branquinho, eu quero mais branquinho a minha. Eu peguei mais tinta. Vou unir essas tonalidades. A parte aqui precisa ficar mais escura mesmo. Porque a gente tá trabalhando com profundidade, com sombra, né? Então, tem que ficar mais escurinho. A parte de fora pode deixar bem mais clarinho. E vou fazer o contorno dessa última também. Todinho. Aqui, vou marcando tudinho. Aqui, ó. O lugar de deixar o branco mais fraquinho, lembra? O restante da tinta do pincel, já vou logo espalhando aqui. Porque é a região que eu quero com maior luminosidade. A gente vai marcando isso aqui direitinho. Esfumaçando ele aqui em cima. E eu quero mais branco aqui. Prontinha a nossa florzinha. Aqui em cima, gente, eu vou colocar os pinguinhos. Com o amarelo e o limão, tá? Cabinho do pincel é irregular mesmo. Aqui, ó. Eu vou colocar pra o centro. Deixa eu pegar uma posição melhor. O centro daquelas florecinhas que a gente fez. Eu vou colocar aquelas mais formadas. Eu vou colocar o amarelinho também, viu? Aí a gente pode deixar uns pinguinhos soltos. Principalmente pra essas regiões aqui. Também pode ficar uns pinguinhos soltos. Aqui, ó. Eu vou, gente, pegar rústico agora. E vou encher meus arabescozinhos. Vou encher todos esses aqui. Isso aqui. E vou encher também essas bolinhas, tá bom? Deixa eu encher tudo isso pra mostrar a você. Essas bolinhas, gente, eu coloco com o cabinho do pincel. Olha só. Isso aqui, ó. Saiu pressionando, pego tinta. Deixa eu pegar mais rústico, porque eu tô com um pouquinho na tampa. Eu saio colocando umas carimbadinhas com o cabinho do pincel. Do pincel ou do lápis. No caso, eu tô usando o lápis agora, né? Aqui, ó. Quando elas são menores, eu coloco com o cabo do pincel. Quando elas são maiores, eu coloco com o cabinho do lápis. Ou a parte do lápis. Parte de cima. Essas daqui eu vou colocar com o lápis. Essa daqui eu vou deixar ela mais apagadinha mesmo. E essas outras eu vou reforçar ainda um pouquinho mais. Terminado isso aí. Eu vou colocar um pouquinho de branco. Eu coloco tanto pra elas, pras bolinhas, quanto pra o arabesco. Para o arabesco aqui na mesma posição, pra cima. Encosto, tinta assim na quininha do pincel, de um lado da quina do pincel. Encosto e puxo, vou assumindo essa tinta em cima do meu arabesco. Feito isso, eu vou fazer o acabamento dos arabescos, olha só. Tinta só de um lado. Eu tô usando o malve agora. E venho aqui, ó. Colocando umas batidinhas por aqui com o malve. E é só isso. Vamos fazer agora outro. Deixa eu mostrar esse aqui. Olha só, eu venho enchendo a parte de cima, eu venho enchendo mesmo. Quando eu vou chegando pra baixo, aí eu pego o tinta só de um lado do pincel. E venho, ó, sumindo aqui pra cima dessas que seriam as flores de batidinhas, né? Eu vou enchendo. Pra que não fique muito forte, muito marcado. Eu quero que esses arabescozinhos, eles dêem uma sumida, uma certa sumida aqui pra essa região, tá certo? A parte de fora bem marcada. A parte de dentro vai se apagando. E o mesmo pra esse último. A parte de fora bem marcada. Bem cheinho. A parte de dentro eu vou pintando, mas eu vou apagando, deixando bem suave. Aí, eu venho com o branco. Luminosidade do lado de cima, como eu coloquei nos outros. Deixa eu colocar um pouco mais pra esse. E vamos fazer o acabamento com o malve. A gente vem colocando umas batidinhas aqui. Se manchar um pouquinho o rústico, não tem problema não, viu? Sai um pouquinho do rústico pra cima do restante. Pronto. E vou fazer isso nos demais, tá certo? Olha só, gente. Esses daqui são menores. Então, eu vou colocar essa bolinha maior com o lápis. Eu vou tentando já diminuir o tamanho. E vou terminar com o cabo do pincel. O cabo do pincel é menorzinho. Deixa eu arrumar um pouquinho esse aqui. Esse daqui, que já é menor, esse aqui, então, eu vou colocar só com o cabo do pincel. Colocar os três com o cabo do pincel, buscando deixar menorzinho o último. O acabamento desse aqui, eu vou fazer com verde maçã, tá certo? Ele tá muito verdinho pra eu ir colocar aqui, malve. Então, eu vou colocar as batidinhas com verde maçã. Pra essas flores mais formadinhas, você pode vir aqui, ó, fazendo um contorninho e complemento, tá? Pra deixar elas aparecerem melhor. Aqui. Formando a petalazinha dela melhor, deixando ela aparecer mais forte. Só os contorninhos mesmo. Vou deixar uns soltos aqui, pra dar também a ideia de flores. Bom, gente, e pra hoje é isso, olha só. O nosso desenho todo prontinho. Eu espero que seja útil, que vocês tenham gostado. Beijos e até uma nova ideia. Tchau, pessoal! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!